Gente, olha só, esgoto a céu aberto causa transtorno na zona norte da nossa capital Terezina e moradores reclamam da situação. O nosso repórter, o Homem do Sapato Vermelho, o Tony Silva, tem mais detalhes. Espalha para geral, Rafael. Nós estamos na rua Rui Barbosa, à altura do número 4700. Fomos solicitados aqui para mostrar uma situação que está incomodando por demais, está incomodando os moradores aqui das proximidades. De um lado, você pode observar este terreno baldio. Ali são algumas casas que foram já retiradas, desapropriadas, faz parte do projeto Lagoas do Norte. Aqui do outro lado, ficou um esgoto a céu aberto, que você pode observar. Nós estamos aqui, as margens deste esgoto que vem de muito longe, sabe-se lá de onde. Olha só, dá para se observar aqui que ele é muito extenso. A gente não sabe é o certo mesmo de onde ele vem, de muito longe aí. Exala um mau cheiro que é insuportável. Olha só, essas bueiras ali, esses bocas de lobos ali que estão, a água está escoando. Mas mesmo assim, neste momento, a gente já sente dificuldade, inclusive, para respirar com relação ao mau cheiro exalado desta lama que você vê escorrendo aqui por este esgoto. Bom, moral da história é que quando chega a noite, a dificuldade aumenta para as pessoas aqui, para dormirem, também a perseguição de insetos, pernilongos, mosquitos, etc. E aí os moradores estão apelando para as autoridades para que algo possa ser feito no sentido de sanar este problema que é tamanho. Fede demais, é uma caatinga danada. O rapaz já foi lá em casa umas duas vezes atrás de mim para fazer reportagem. Aí, pam, e ele não aguita mais, a caatinga é demais. Todo dia tem uma caatinga, todo dia, todo dia. Às vezes eu passo mal lá em casa, às vezes é meus meninos também. É uma caatinga, joga um bocado de corra dentro. Aí, fede demais. Todo dia, para a caatinga, animais mortos, porco, cachorro, gato, o pessoal joga dentro da lagoa. Aí, por isso que ele não está aguentando mais. Pois é, como você acompanhou aí a fala da dona de Nalva, e aqui, olha, são muitas crianças. Há exemplos destas que aqui estão, aqui você pode visualizar, tem três crianças, mas são muitas. Aliás, são quatro crianças aqui, ali tem mais. E são muitas crianças que moram aqui nas proximidades. É um transtorno realmente muito grande. A gente pede aí, encarecidamente, mais uma vez, as autoridades que possam estar vendo esta situação para, pelo menos, amenizar esta problemática. Trabalho aqui próximo, aqui do lado, aqui. Bate lá o fedor, bate ali na rua onde eu moro, ali próximo, ali na rua São José. A situação é muito crítica, a loja aqui, a lagoa, cheia de lixo, cheia de sujeira. Pedir as autoridades para vir tomar providência disso. O mau cheiro é imenso, de noite, que fica mais avançado o mau cheiro, o cara do vento. Até agora mesmo, trabalhando ali, o cheiro por cima.